Ouviram, Bepiranga, as margens placidas De um povo herói que umbrado é tumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu venho, dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu Senhor, ó liberdade Desarquicia o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de sonho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É belo, é forte, impávido, coloso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada, terra adorada E o teu futuro espelho é essa grandeza 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 Mas amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta-se estrelado E diga ao verde-louro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erres da justiça a clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme que te adora A própria morte Terra adorada Entre outras milas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste, só lhes mãe Gente, pátria amada Brasil Amém 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 Amém